Eita caralho, eita mistura, oh, oh, oh Ok, ok, na minha vida pode soltar o scratch Que eu tô correndo atrás da nota, não, correndo com o crash Tira a camisa e faça o show, mas não tipo X Mas se você é tão monstrão, eu tô com a Pokédex Já sei sua biografia, já tô sabendo o que você tá pensando Eu tava escrevendo, mas não vai tá cabendo O que eu tô falando aqui, cê vai ter que fazer simplesmente a função de MC A função de MC quer mandar uma boa rima Só que eu vou mostrando, eu tenho a fórmula de Bhaskara Você é o crash correndo atrás da gente, tudo e quando a coisa fica preta Se se esconde atrás de máscara Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal se eu falo tanto Mas é que pra mim é sempre assim, eu tô com a minha ilustração Porque eu tô rumo a Lost e eu não concordo com isso Porque a noite não é uma criança, é um filme hereditário Então cuidado com esse poste Cuidado com um poste onde cê deixa sua cabeça Cuidado com o que cê fala antes que cê esqueça É o hereditário, então deixa eu te explicar Eu tô lembrando de tudo que você um dia não queria lembrar Eu nunca tô lembrando, eu acabei de esquecer O que cê tava falando, pra mim é tudo clichê Mas se você não falou nada, então no pino não opine Porque se você é retranca, então vejo no filme Eu não sou retranca do primo ou do crime Mas calma que rimando, meu verso vira um crime Cê fala até do pino, nessa que eu vou levando Então você não fala nada, né o pino fica piano Vai piano, vai com o pino, então vai, vai Não sei se é pino, mas pra uma cápsula eu sei que vai Então, agora cê entendeu qual que é a parada Só vai sobrar você, sua frustração é uma máquina ligada A máquina ligada, mano, é máquina do tempo A máquina que escreve, então é máquina de exemplo Espero que entenda nessa aqui Cê não aguenta, não acredita É a corporação cápsula com vedita A conversa aí quebrada Toda conversa aleatória atrapalha, certo? Quer conversar, vai pro banco Aê família, porra de rima, certo? Quem começou foi o meu mano Caiore Faz muito barulhos aí pra quem gostou das rimas de Caiore Diferentemente Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Por vocês Fauzi, um a zero e tudo que vai Volta Solta o bicho miel É, levanta a mão aí Levanta a mão aí, quebrada Fortalece o movimento underground, certo? É isso FALTA PUR Esse grito não pode família, esse grito é o da final, se vocês querem escutar ele fica até a final, certo? E é isso, não pode esse antes da final Não podia esse grito, mas podia uma rima Sabe nem meu mano nessa que eu vou encaixando Quando eu te mato, quando eu rimo Quando eu brinco ou eu vou levando Mas eu to fazendo tanta rima que boa Sabe que nessa eu te mando pro céu Eu sou o Kakashi com filme de Tarantino Então pra matar você eu to sem os meus kits de aluguel Não precisa até pagar o aluguel Porque no freestyle eu sempre faço um agito Tá bom, matei esse cara no trap Você ia até matar, mas morreu no grito Então... Como se eu estivesse no fundo do poço Cada decal pra mim é só construir a point line Eu saio do calabouço Eu morri no grito, só que agora Erro é nóis, sabe por que que Eu morri no grito? Porque quem tem voz Corta minha voz, você entendeu? Essa que é a parada filhão, então espera Que entenda que eu faço a rima Você que se anima nunca cresce E é por isso que o truta vai tomar um pau na vida Não é todo mundo que tem voz que é tudo Cê entendo que pra mim nem compensa É igual a democracia que compensa A maioria grande, só que a maioria não pensa A maioria não pensa, então por que que eu vou votar? Qual que é a votação? Mano, a gente pode ter a mesma ideia Mas eu sei que eu tenho porcento mais de opinião A maioria pensava Mas deixa então te dizer Ele pensava, subiu pro topo Viu tudo e começou a se corromper Você entendeu? Essa que é a parada Nessa eu sou verdadeiro Ter poder ao homem, eu faço esse rastejar Simplesmente por dinheiro Ter poder ao homem, então Ter poder da águia Talvez ele colhe na batalha e passe a visão Mas enquanto eu estiver correndo com um papo de quebrada Mano, tiro certo nos falcão Mas calmou, você vem falar Esse bagulho pra mim é mais inexplicável Enquanto eu estiver perdendo nessa porra Pra mim nunca vai ser aceitável Ter poder águia? Isso que cê fala? Vamos ser um truta nessa que cê não atura É que na verdade eu faço a rima boa em pro da cultura Ter poder águia? Só que nessa minha rima que estanca Então tá bacana Ter poder águia Mas a maior potência do mundo já é americana Já é americana Águia careca O dinheiro não corrompia Que cê falou no subestime Cê entendeu, cuzão? Que é só presidentes mortos que mantém o homem vive Cê entendeu? Então, enquanto a favela vive, mano Ela vai ser esquecida Porque antigamente, mano O rap era muito mais que argumento da DC Esse bagulho não vive Terceiro 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 Sérgio família Quem que é terceiro round muito louco O grito gay O grito gay O grito gay É do beat de el Esse beat não pode Sim Ae, que esse beat é de ladrão, certo? Só paqueamos num Bape Undercraude E ligar Tá geral rendido, hein? Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido Mas tá suave, o beat agora fica na minha vida Então pra rimas baratas eu mando mais cienticida Por isso que eu nunca entendo essa levada Conheço um cara da madrugada e curto decoradas O Caiole conversando com ele mesmo Aonde ele olha e fica cheio de cinismo É que na verdade rimando repercutiu Se você gosta de decorada, faça Max, tio Faça Max, tio Eu sou rima de improviso, onde o beat viu Então nele eu já deslizo Mas porque se eu tô te matando na paz Como que eu decoraria, não lembro o que eu falha um segundo atrás Um segundo atrás você não lembra é mal de Alzheimer Só que eu vou mostrando que mano, tô no detalhe No beat cê desliza, mas nessa eu priorizo No beat eu não deslizo, no beat eu caio com estilo Mal de Alzheimer, conhecimento de tiozão Acho que não é mal de Alzheimer, é evolução Isso sim, enquanto eu estiver na máquina do templo Eu vou deixar mais um vacilão desse de exemplo É por isso que eu te bato que mano cê não aguenta A evolução é esquecer o que te tormenta Sabe né meu truta, nessa aqui eu faço fria A evolução humana é um dia poder levantar o Mionir Aí que vem daí, da onde vem sua linha Não vem desse MC, aí nunca tinha Evoluir mais tá suave, o que que encaminha Antigamente é dinossauro, hoje em dia é uma galinha Nessa não tô tremendo Espero que entenda, nessa aqui eu vou dizendo É a evolução e é isso que eu tô vendo Um evolui com treinador, outro só evolui com treino Barulho pra essa batalha aí famílias É isso rapaziada Gordo de rimas, quem achou que Caiole foi superior Faz muito barulho família Definitivamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Barulhos, barulhos pro Caiole Pra quem gostou das rimas de Fauzi Só uma mão e segura, bota alto e pau só, certo família? Levanta uma mão e segura aí pra quem gostou das rimas do Caiole Certo? Só uma mão e segura aí Mais consistência, né? Inclusive eu mantendo mais tempo 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 mãos com Caiole, certo? Levanta só uma mão e segura pro Fauzi quebrada, por favor Vai pegar Eu vou fazer um mano se você tem que pegar Já era, certo? É isso, barulho pro terror aí É isso, barulho pro risco A CIDADE NO BRASIL